Toda doenta, com a casa meia Sem o seu amor, a dona da casa A igreja é porta, a casa da cor Vem se apaixonar, dona da casa Destino malvado, tá do meu lado Não tente escapar, a glória é carne A igreja é porta, a igreja é porta Vem se apaixonar, dona da casa Cadê você? 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 Amém. 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 Se não, eu vou me embora. Amém. Jorge Amado, coreano. Jorge Amado e suas histórias. Divagar o lento. Divagar o lento é a mesma coisa. Divagar o lento é a mesma coisa. Baiano já é divagar naturalmente. Se ele for lento, para. É porque... Olha, eu vou dizer uma coisa. Tem chovido, rapaz, lá no Rio de Janeiro. Aqui está mais ou menos. Mas vocês sempre estão recebendo muita água da jeitinha. Esqueça de maldade. Eles mandam pra cá, água demais. E aí é tal de chover, e tome frio, e tome não sei o quê. Mas o frio não é culpa deles, né? Mas Antônio Messi não jogou. Ele nem se apresentou. Se der risada, ele vai ficar falando o tempo inteiro, hein? Coloca a visão. Olha, eu sempre fui tricolor. Peraí! 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 Tô em uma... É todo vermelho e preto. Entendeu como é que é? O negócio dele é vermelho. Tem verdadeira paixão. O que eu acho adulto? É um negócio muito sério, hein? Eu falava pra Cleidi e Cleiton. Cleiton mais sério. Cleidi mais brincalhão. Olhando esses meninos. Tá lá, correu? Hein? Correu. O quê? Foram para o Uruguai? Fizemos uma temporada fantástica pelo Nordeste. A gente apresentando aquelas comidas pra eles comerem. Aí o... Desideria. O Cleiton sempre foi mais... Enfensado, né? Estudado desideria. E Cleiton disse... Não, vamos cumprir isso. A gente só tem uma vida. Não tem problema. Vamos botar naquele lado. Era aí o espírito do gaúcho. Aquele espírito aventureiro, sabe? Mas é um negócio muito sério. Vamos lá, Duna Flora? Jorge Amado é uma coisa muito importante. Porque ele é um contador de histórias. Lucas... Duna Flora Lau MARlaughs ATBOLEM bien É this Eô, 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 ah, dona flor, dona flor, deixa a vida de que ela é dona flor, dona flor, deixa a vida de que ela é dona flor, dona flor, deixa a vida de que ela é dona flor, dona flor, deixa a vida de que ela é dona flor, dona flor, dona flor, deixa a vida de que ela é dona flor, dona flor, dona flor, dona flor, deixa a vida de que ela é dona flor, 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 dona flor Corre, corre, um dedo no saco, um defadinho Bate o cundice e me disserva-te Na passarela, sem aviso, pra vivermos no ar Entre solos, os xiliques, batuque, no dia de caramba Poemia, chora, o seu rei é marido Do da Bahia, rei, de homenagem ao mar Que adormece no lar, com o sorriso, com a barra da moda Ainda se escuta seu grito de guerra, vamos invadir Deixa a vida de que é lé Ah, não dá porra, não dá porra Deixa a vida de que é lé Não dá porra, não dá porra Deixa a vida de que é lé Oh, não dá porra, não dá porra Deixa a vida de que é lé Não dá porra, não dá porra O amor renasce pro amor de infadinho É porra, não dá porra, não dá porra, não dá porra O bem amado, bem Cristo, bem Cristo, doutor Madureira O cidadão respeitável, doutor diplomado na capital Te escuro, não dá porra, não dá porra, não dá porra, não dá porra Deixa a vida de que é lé Não dá porra, não dá porra, não dá porra, não dá porra E foi pro céu o anjo, malandro, vadia De vez em quando o riso bebeu com os pés dos amantes Ainda se escuta seu grito de derrubar, covarde Deixa a vida de Kellen Kellen, não é Pelé, não, hein? Pelé era jogador de futebol Kellen era uma simples, uma mulher do povo E era dona de um lupada Ela tinha... Traduzido, era uma mulher dona de puteiro Sim O que fez com que essa mulher fosse tão famosa Pelo menos na Bahia É que aos sábados Ela acarinhava a estudantada cobrando meia Gente, como é que é? A meninada toda Era uma festa na Bahia Mas, tudo bem Mas aí, o que seria, hein? Vamos fazer um Mudei de ideia no primeiro disco Mudei de ideia 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 Mudei de ideia, manias do coração Mudei de ideia, palavra eu não volto atrás Mudei de ideia, eu digo até nunca Mudei de ideia, o rio faz o que eu pico na mão Mudei, mudei, mudei de ideia, manias do coração Mudei, mudei, mudei de ideia, manias do coração Amém.